Olá, minhas lindonas e meninos também que eu acompanho o canal, começando pra vocês mais um vlog. E o vlog de hoje é super especial. Hoje é aniversário da minha cunhada, a namorada do meu irmão. E ela vai fazer 20 anos e eu vou lá pra casa dela agora ajudar a fazer toda a decoração da festa dela. E eu quero compartilhar tudo com vocês. Já combinei com ela, então a gente vai gravar tudo pra compartilhar. Pra inspirar quem tá querendo fazer uma festa de aniversário. Eu espero que vocês gostem e quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, eu vou levar isso daqui pra emprestar a ela. Esse prato de dois andares de bolo, aqui tem algumas bandeirinhas escrito parabéns, essa caixinha escrito cupcake, esse prato de bolo, aqui tem mais pratos assim ó, de vidro com pezinho. Esse porta doce, tem uma xícara e aqui são algumas flores e folhagens que eu tenho. Então eu vou levar isso daqui. Gente, já cheguei aqui na Mariana, aniversariante do dia e ela tá fazendo os docinhos aqui, trouxe a caixa com as coisas pra gente decorar e vocês vão acompanhando aí como que vai ficar a decoração da festa dela. Olha, eu já fiz brigadeiro. Eu sou minha tudo. Negra maluca, tá fazendo daqui leite ninho, né? Leite ninho. Leite ninho. Olha que lindo que ficou. Colocamos confetes coloridos, esse aqui é docinho de leite ninho. Gente, agora estamos saindo pra comprar as coisas que faltaram e a Maria está no volante. Olha a Isabela aí atrás. Olha lá, ó, amiga dela. Só as mulheres. E pra quem não conhece, gente, ó, minha cunhada, namorada do meu irmão. E é isso, a gente vai comprar as coisas que faltam pra fazer o doce. A gente vem no papelaria. Aqui, ó. Aqui, ó, isso não é tipo, hein? Só que... Acho que eles não têm essa cor, mas a gente compra um rosa, não. Leva o quê? É, eu gosto mesmo assim. É, não é? Essa é rosa mesmo. Tá bom, né? Bora lá? Gente, olha o cachorrinho da Mariana. Oi, Tobias. Oi. Ele é muito bonitinho. A gente comprou mais forminhas de docinho. E a Mariana vai fazer doce de churros e doce de paçoca. Duas colheres de margarina, duas colheres de margarina. Ela tem. Duas caixas de leite conversado e duas colheres de sopa de margarina. Gente, a Mariana tá fazendo aqui um brigadeiro branco. Então é só mexer até chegar no ponto. Gente, a Mariana tá fazendo outro brigadeiro branco. Duas caixas de leite conversado? Duas. E duas colheres de sopa de margarina também? Isso. Aí coloca, tipo assim, uns dez. Ou menos. Dez paçoca. Dez paçoca, assim, pequenininho, ó. Aí vai vendo mesmo onde a consistência que vai ficar e a cor que vai ficar. Brigadeiro branco ficou assim. A gente tá deixando esfriar. Vai rechear com doce de leite. E aqui, doce de paçoca. Olha. Seguimos aqui fazendo os docinhos. Tem bastante coisa pra fazer ainda. Então vamos enrolar o brigadeiro branco. Rechear com doce de leite. E passar no açúcar refinado com canela. Pra fazer o docinho de churros. Depois eu vou deixar essas receitas anotadas lá no blog pra vocês. Vamos montar nessa mesa. Olha o tamanho. É bem grandona. E eu trouxe as minhas coisas pra poder ajudar na decoração. A Mariana comprou marshmallows, pirulitos, essas minhoquinhas. Olha a vela que linda. Bem grandona. E eu trouxe essas folhagens, essas flores. Tem umas bandeirinhas, ó. De abacaxi. Tem de feliz aniversário também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui. Aqui tem paçoca. E eu trouxe alguns trilhos. Os docinhos. Olha esses. Que amorzinho. Gente, saímos de novo. E agora é pra buscar o bolo. Olha esse bolo. Nossa, que delícia, hein? Ansiosos pra chegar a noite. Gente, esse aqui é de paçoca. A gente quebrou algumas paçocas, ó. Fechei com uma farinha. Aí vamos enrolar e colocar aqui. E óleo de churros. Ficou muito legal. A gente recheou com doce de leite. Mariana, você tá enchendo bolas. Temos muito trabalho por aqui ainda, né? Olha, enchemos as bolas. Olha que lindas. Olha essa. É cristal. Olha que linda. Transparente. Aí tem duas tonalidades de rosa. Essa e essa. E eu fiz uma arte aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha. Coloquei uma dentro da outra. Não pisei, hein? Estamos testando os trilhos. Olha. Tipo as. Esse liso com estados. Vamos montar os arranjos. Vamos usar esses vasos. E essas flores, gente. Olha. Que linda. Montando aqui os arranjos. Olha que lindo. E olha o Tobias. Só olhando as florzinhas. Olha que lindas essas. Verdinhas. A gente separou as flores aqui por cores. E agora a gente tá montando esses três arranjos. Pra pôr na mesa. Olha. Olha essa cor. Que maravilhosa. Aí eu fui sortindo as flores. A gente montou esses menorzinhos aqui, ó. Pra colocar nas mesas dos convidados. E isso daqui, gente. É aquele vidrinho que vem óleo de coco. Ou seja. A gente pode utilizar o que a gente tem em casa. E montar arranjinhos lindos. A gente só colocou a água. E colocou as flores. Ficou super lindo. Ó. A gente tá montando a mesa. E agora vamos colocar os docinhos. Os enfeites e tudo mais. E aqui o legal que tem esse espelho grande aqui, ó. Ó. Aqui dá pra ter uma noção maior. Os vasos. Esses três vasos. E os vasinhos. Ai, que fofo. Ficou muito fofo. Finalizando aqui a mesa. Colocamos aqui os dois arranjos. Gente, olha como que ficou. Ai, a gente colocou esses dois trilhos. Rosa com poá branco. E o liso branco no meio. E olha como que ficaram lindos os dois arranjos. Olha esse. Que lindo. Aí esse aqui tem um vasinho branco. Esse é um azul bem clarinho. Nesse vidro a gente colocou paçocas. E aqui nesse prato de dois andares colocamos docinho. Que tem de paçoca. Tem de churros. Negra maluca. Brigadeiro. Aqui tem mais de churros. E aquele de florzinha. Olha que lindo. Olha. Aí a gente colocou nesse prato de pézinho. Aqui tem umas minhoquinhas que são azedinhas. É uma delícia. E eu coloquei brigadeiro aqui, ó. Aí aqui no bolo. Na parte de baixo colocamos mais docinhos. Tem esse coloridinho. E o bolo. Olha que lindo. Com as velas. Com as velas. Aí aqui, gente. Colocamos mais docinhos. E a gente intercalou. Leite ninho com paçoca e brigadeiro. Que também é de paçoca. Os marshmallows a gente colocou nessa xícara. E aqui, ó. Colocamos mais de churros. E desse coloridinho. Nesse de florzinha. Aqui. Colocamos esse pirulito. Olha que fofo. Olha. E nesse porta-doce de três andares. A gente colocou mais docinho. Uma florzinha no topo. E aqui o outro arranjo. Então ficou assim. Agora o painel. A gente colocou as duas bolas. Com a idade dela. Colocamos aqui, ó. Florzinhas e essas folhagens. O parabéns. E mais flor. Desse lado, ó. Essa é a visão geral, ó. Gente, aqui no lavabo. A gente colocou esse arranjinho de flor. Olha. A Isabela ainda tá aqui, ó. Fazendo caixas de bola. Olha o tanto de bola que ainda tem aqui. É muita bola. Nossa, tem muitas. Mas olha que lindos que tão ficando. Esses dois tons de rosa com... Com essa transparente. Ficou super bonito. Vou aqui na sala. Colocamos bolas. E folhagens assim, ó. Olha. Olha como ficou aqui. Colocamos a florzinha. O copo com os guardanapos. E a cestinha com as torradas pro patê. Agora eu cheguei em casa e vim correndo pro escritório pra liberar mais um vídeo do nosso especial Pá Todo Dia. E aí eu tenho que tomar banho, correr pra me maquiar, me arrumar pra ir pro aniversário. Mas ficou tudo lindo lá. Conseguimos fazer tudo, organizar, decorar toda a festa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí como que foi a montagem da festa da Mari. Olha ela. Até que enfim, né, gente. Eu pareci aqui, ó. Super arrumada já. Fiz uma make. Dei uma cacheada no cabelo com babyliss. E coloquei esse vestidinho que é ombro a ombro. E ele de manga, né. E é todo assim, ó. P&B de listra. Carpão pretinho. E tô com essa clutch aqui, ó. Branquinha. E é isso. Agora sim. Partiu o aniversário da cunhada. Gente, é aniversário, hein, mulher? Meu irmão. Eu. Vai poder mais. Salada. Aqui tem um morango com abacaxi e hortelã. Farofa. Pernil. Batata. Arroz e um creme de queijo. Partiu o aniversário da cunhada. Mariana, Mariana. Viva Mariana 16, 17, 18, 19, 20 Bom pessoal, e é isso, acabamos de chegar aqui Agora eu vou descansar O dia foi longo Eu espero que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho De como que foi o nosso sábado Esse vlog, ele não foi um vlog de rotina Normal, como eu sempre gravo pra vocês Foi mais pra compartilhar mesmo Como que a gente organizou o aniversário Fez toda a decoração da minha cunhada Eu pedi ela pra gravar quando ela me chamou Pra eu poder ajudar e tudo mais Eu acho legal porque vocês sempre me pedem Dicas pra montar aniversário Pra decoração e tudo mais Tem mais uma inspiração pra vocês aí Ficou tudo super fofo Ela amou A gente fez com muito carinho E os convidados dela também a amarem Então fico muito feliz que o pessoal tenha curtido Espero que vocês também tenham gostado E é isso, se vocês quiserem mais vídeos assim Quando eu for ajudar alguém Eu montar uma festinha e tal Se vocês acharem interessante eu gravar E a pessoa permitir É claro, eu posso sempre gravar pra vocês Pra ter mais inspirações por aqui E se você gostou desse vídeo Já clica em gostei Se inscreva no canal Se tá chegando aqui agora Clica em inscrever-se Lembra de ativar o sininho E também de interagir, gente Porque quando você interage Com o canal que você é inscrito O YouTube sempre te notifica E como que você faz pra interagir? Clicando em gostei Comentando Compartilhando o vídeo Ativando o sininho Sendo inscrito Toda vez que eu postar vídeo novo Você fica sabendo em primeira mão E aí fica por dentro de todas as novidades Lembrando que esse mês de junho Estamos tendo um especial De 600k A comemoração aí Do nosso 600 mil inscritos Nossa família tá crescendo Estamos tendo vídeos diários Vídeos todos os dias No mês de junho O nosso pato do dia Que eu tô amando E eu espero que vocês também Estejam gostando Então amanhã eu vejo vocês por aqui E quero ver todo mundo comentando Tá bom? Mil beijinhos Fiquem com Deus E até amanhã Tchau E agora, gente Agora a pazinha vai descansar Porque eu tô muito cansada O dia foi longo Tchau 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 Tchau